Oi, meus amores, a Tia Sandra hoje vai trabalhar com vocês a revisando as ciências do mês de março. E nós temos como conteúdos desse mês, a água, né? Temos como conteúdo a água e vamos ver vários subtópicos sobre o que? Sobre a água, vamos ver aqui um pouco, viu? A água, né? Vamos ver aquelas propriedades da água, tratamento da água, estados físicos da água, mudanças de estados físicos, de estado físico, né? E sim para a água na natureza. Cada subtópico desse aqui nós vamos trabalhar detalhadamente para que vocês possam relembrar, passo a passo, para que vocês possam fazer alguma atividade avaliadíssima. Novamente, tá certo? Então, vamos lá acompanhar a partir. Primeiramente, nós vamos ver aqui a situação da água no mundo, né? A situação de como a água se encontra no nosso planeta, que é o planeta Terra, né? E também no mundo, não é isso? Então, vamos lá. Apenas uma primeira parte do total de água da Terra é 2. Ela pode ser encontrada na atmosfera, nos vivos, lágrimas e águas subvergonhas. A maior parte da água, exigente no planeta, é salgada, ó, está no próprio planeta. Olha aqui no planeta que o nosso planeta, porque toda essa parte azul aqui, que é composta de água, salgada, 97% da água do nosso planeta. Ela é salgada, né? Está aqui, ó. A maior parte da água, exigente no planeta, é salgada. E está nos oceanos, né? Portanto, apenas uma vegetação da água, né? Da terra, serve o quê? Para beber, para preparar os alimentos e para o nosso, o quê? Gênero e pessoal. Então, gente, a quantidade de água, né? Que nós temos de água doce, que nós podemos beber e podemos preparar os nossos alimentos, né? E que nós podemos usar na nossa gênero pessoal. É muito bom. Está aqui no gráfico, ó, 2%, né? Dessa água congelada, né? E 1% da água disponível que nós temos, né? Para o nosso consumo. Então, aqui, juntando, né? Os 12% com 1%, nós temos 3% de água. Então, é muito bom. A água doce do nosso planeta. Nós temos o quê? E preservar essa água, para que ela não deixe de existir. Então, em casa, vocês analisem o gráfico direitinho. Está aqui, ó. Tudo que a Tia Santa falou, está aqui, tá? Falando que a maior parte da água do nosso planeta é o quê? É salgada. E nós encontramos essas águas, os oceanos, os mares, os mares. E um porceto acessível, né? Para o nosso consumo. Então, nós temos um único água do nosso consumo. Então, nós temos que ter cuidado. Preservar essa água, né? A água não é um recurso natural. E mesmo a água, né? Ela se esgota. Então, nós temos que ter cuidado para que isso não aconteça. Temos que abrir menos as torneiras quando vamos usar a água, né? Além dela ser útil, né? Na nossa alimentação, ela tem várias o quê? Finalidades, sabe? Ela gera energia, né? Ela faz o quê mais? Ela tem várias outras utilidades. Nós usamos para o quê? Para a nossa casa. Ela dá a descarga lá do nosso banheiro, da nossa casa. Então, ela tem várias utilidades. E nós precisamos preservar essa água para que a gente tenha. Certo? Vamos passar adiante. O que é uma água potável, crianças? É própria para ser consumida. Ela tem o aspecto limpo e transparente. Não apresenta cheio ou sabor. E também ela não tem presas. Ou seja, é uma água pura, transparente, limpa. Ela não tem cheiro, ela não tem sabor. Então, isso é que é uma água potável. É essa água aqui que nós precisamos para a gente beber, né? Para cozinhar os nossos alimentos. É dessa água potável, aqui é, que nós precisamos. Essa água transparente, sem cheiro, sem frio. Vai ser aqui que a Tia Sandra vai adentrar agora para as propriedades da água. Certo? Vamos falar agora sobre essas propriedades da água. Quando eu falei que ela foi inodora, né? Ela não tem o quê? Ela não tem cheiro. Se ela é uma água insívida, né? Ela não tem sabor. Se ela é uma água incômoda, ela não tem sabor. Então, gente, são essas as propriedades da água. Vamos recordar. Inodora, ela não tem cheiro. Insívida, ela não tem sabor. E em colô, quando ela não apresenta sabor. Essas são características do quê? Uma água potável. Uma água que nós podemos utilizar. Para o quê? Para atender. É tanto que ela está aqui, ó, colocada aqui nesse copinho. Uma água que a gente necessita a nos hidratar nos três. Minutos a minutos, não é isso? Com essa água. Com essa água e essa propriedade da água. Certo? Vamos falar agora sobre a outra propriedade da água. Que vai ser parte da propriedade da água. Que ela está chamando de quê? De um solvente universal. Por quê? Solvente universal. Porque várias substâncias se misturam com a água. Não são todas, né? Tem algumas substâncias que não se misturam. Mas a água e a água se misturam na água. Então, é por isso que ela é considerada o solvente universal. E nós sabemos, né? Que as misturas que se dissolvem na água, nós falávamos de quê? Adição para o lado da vocês. Quando a gente sabe que eu vou mostrar um conteúdo para a água. Aquelas misturas que se dissolvem na água são chamadas de solvente. E as que não se dissolvem em água são chamadas de insolvente. Então, não esqueçam. É por isso que a água, ela é chamada de solvente universal. Porque ela tem que dissolvem várias misturas no corno. Então, não esqueça. As misturas que se dissolvem na água são chamadas de química e solvente. E as que não se misturam na água são chamadas de insolvente. Então, nós temos aqui, ó. Um exemplo, né? Olha que coisa que eu queria. Vocês lembram daquele experimento que a Tia Sandra mostrou? Quando a Tia Sandra fez tudo que se pudesse mudar para vocês? Né? Pois é que nós temos, ó. A água e a queixa e açúcar vai se misturar com a água. Ok? Então, vamos falar o que é uma mistura. Ah, já que a Tia Sandra está mostrando lá, né? Que é aquele açúcar. E é o que é se misturar com a água. Pois agora vamos falar o que é uma mistura. É o fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais coisas. Sem alterar suas características e as propriedades das substâncias. O que? Bem pouco. Então, gente. Mistura é isso. Isso é um fenômeno físico, certo? É que consiste em reunir duas ou mais substâncias. E o que é que vai acontecer com essas substâncias? Sem alterá-las, né? E as propriedades das substâncias. O que? Essas são o quê? Bem pouco. E são o quê? Essas misturas. Ok? As misturas, elas podem ser o quê? Tipos, misturas de mistura. Homogênea. Vocês lembram o que a Tia Sandra falou? E é perógeno. Que é uma mistura, ao menos, homogênea. É quando ela apresenta um único aspecto. Olha aqui, ó. Essa misturinha aqui, né? Quando é um misturado com esse sal aqui, essa água, né? Então, o que é que vai acontecer? Ela apresenta um único aspecto, ou seja, uma única fase dessa mistura aqui. Aí nós temos o quê? A mistura heterogênea. Quando ela apresenta mais de uma fase, né? Quando ela apresenta mais de uma fase. Olha aqui. Eu coloquei a água e coloquei o óleo. E deu pra perceber o quê? As duas substâncias que eu coloquei com essa água. Tanto que o óleo com a água, porque eles não se misturaram. Então, aqui é o exemplo de quê? De uma mistura heterogênea. O quê? Porque apresenta mais de uma fase. Aqui, o contrário, né? Que é heterogênea. Apresenta muito e fácil. Ou seja, uma única fase. Quando eu misturei o salário e o açúcar, eu peguei a mistura. Apresenta muito e fácil. Então, a gente não vai terminar. Ok, crianças? Então, ficou claro? Só recordando, né? Mistura o fenômeno físico, que é possível reunir duas ou mais centros de mistura sem alterar esses características. Não vão ser alteradas, né? E as propriedades de mistura se querem por fim. Ou seja, aquelas misturas que elas estão se misturando. Não é óculos para que fossem misturadas. Ok? Vamos passar adiante. Vamos falar agora sobre o tratamento da água. O processo de tratamento da água tem muitas etapas e é demorado. A água que recebemos em nossa casa, na maior parte das vezes, vem o quê? Nas estações de tratamento. Por quê? Porque essa água precisa ser tratada para que nós possamos o quê? Consumir. Não é isso? Nós precisamos tratar dessa água. Por isso que ela vai passar por esse espaço de tratamento. Vai o quê? Passar passo a passo. Obrigada. Vamos começar aqui. Até a mulherada aqui. A tia não virou. Parece que está melhor. Ela vai sair. E eu podia ter essa água. nas repressas, lá nos rios. E nós sabemos que as águas dos rios, lá na nascentezinha, ela é lenta, não é? Mas quando ela vem desaguando aqui, o que nós encontramos? Muito lixo, né? Muitas sujeiras nessa água. É por isso que ela precisa ter um tratamento até chegar à música. É por isso que ele diz que o processo de tratamento está, ela tem muitas etapas e é demorada. Então, primeiro ela vai sair lá das repressas, né? Através desse combiamento, vai colocar essa bomba para sujar essa água do rio, né? Aí, ó, o que ele vai colocar nessa água? O sulfato de alumínio, a carne, o cloro, não é isso? Então, você coloca isso para tudo, para que vá tirando o que as empresas, os micro-organismos que vão ter nesta água. Aí, o que vai levar elas aqui, ó, para o quê? Ele vai fazer isso, vai fazer toda uma empresa, vai ter o que? A floculação, a decantação. Olha aqui, ó, aquela chave bem sujinha, né? Ó, né? Depois passou a cada decantação, ó. Depois, ó, vibração. Olha o que foi ele dizendo. Aqui tem o carvão, a aranha, a aranha, o cascado, tudo foi retirado do que as farras. Então, a vela vem vestar o que? Ó, o líquido, não é isso? Aí, ela vai vestar a suja e ela precisa passar por todo esse processo, né? Aí, eles colocam, quando chega uma tristeza, olha só, a cá, o pó e o fio, para que a água e elimine toda aquela sujeira que tem naquela água. Todos os micro-autorismos que tem naquela água e vai misturar tudo isso. Então, tem que ser eliminado, é por isso que essa água tem que ser gravada. Até chegar a reservatória final. Ó, que é aquele tubo bem grande, esse aqui, ó. Lá no livro que você já vem, tem outro esse processo. Aí, vai para o reservatório lá dos mais, né? Da nossa boa, até chegar aonde? As nossas caixas, até que serem o quê? Ou até essa água ser o quê? Distribuída para as crianças na nossa casa. Mas, filha, será assim? A gente pode confiar que essa água mesmo vai chegar totalmente tratada? Crianças, aí é difícil, né? Da gente dizer, porque ela passa por vários tubos, né? Por vários reservatórios, por canos, né? E você sabe que os canos, eles acumulam aquele lobo, né? Aquele limpo, né? Verde, desverdeado. E, às vezes, ela não está tão, né? Botada para que a gente possa consumir. Aí, o que é que a gente tem que fazer quando essa água chegar? Nossa, cara, nós temos que ir para ela, ofender a tal coisa. Aí, você precisa escrever isso. Isso é o correto, tá? Porque, como ela diz aqui, é o mundo das etapas. E ele é muito, ele é muito devorado. Ah, não quero ser dentro dessa casa, maior parte das vezes, né? Já estava já havendo falado, nem dessa estação de tratamento. Então, ficou claro aqui, passo a passo, em casa, vocês estão lá, mas bem lindo de vocês, né? Passo a passo, mostrando por onde essa água vai passar, até eu chegar aqui, na nossa cidade, na nossa casa. Ok? Então, isso faz parte do tratamento, tá? Abra aqui, eu tenho uma estação de tratamento. Certo? Vou falar agora sobre as etapas de uma estação de tratamento. São aqueles passinhos ali, que a Tia Sandra mostrou, no aluno desenho. Ó, primeiro, o que é que vai acontecer? A água é retirada dos rios, lá naquela represazinha. Vocês viram que a Tia Sandra mostrou? Que tem o número 1 lá? E vai acontecer, segundo passo, a segunda etapa, né? A condução, por meio de montamento, até a estação de tratamento. Ou seja, eles vão fazer essa ligação lá no rio, através dessa bruna, para que puxem até chegar aqui, a estação de tratamento. O terceiro passo, a terceira etapa, vai ser o quê? Filtrada e purificada. Vocês viram lá, passo a passo, que a Tia Sandra mostrou, né? Aí, no quarto da Rua, até o prato. O que é que vai acontecer? Eles vão acrescentar essa água, o quê? O canal e o couro, para que essa água fique, né? Sem nenhum, nenhum, igual a gris, sem nenhuma sujeira, né? Para que ela não busque as boas. Ai, é que legal, alguém que vai acontecer? A gente também voltou lá, armazenamento. Lá no reservatório, não é isso? Aí, o que é que vai acontecer? Pois, ela passa por tudo isso, aí ela vai ser distribuída lá para as nossas casas. Então, a segunda parte, a Sandra, como pode ser esse tratado, para que vocês possam se situar, ok? Não, não tem graças para ela que está bem na idade, para nós passarmos a saúde. Agora, eu vou falar sobre os estados físicos da água. E são deles, vocês já sabem, ó. Aqui eu tenho estado sólido, eu tenho estado líquido, e eu tenho estado de água e suço. Onde que eu encontro a água? Um estado sólido na natureza, né? Na chuva de granizo, nas geleiras, a neve, não é isso? Então, aqui é uma forma de nós encontrarmos essa água que está só, na natureza, né? Então, a Sandra já vai me falar, nas geleiras, na neve, nas chuvas de granizo, né? Então, aqui eu vou conseguir ter essa água que está só, na natureza, certo? Aqui, ó, o líquido, mar, os rios, os céus, né? Bom, né? Tudo isso aqui nós vamos encontrar a água de chão na natureza, nos rios, nos mar, a chuvas, os céus, né? E o braço, nós vamos encontrar na forma do que? De lá, de lá, de lá, de lá. Nós vamos encontrar mais a água, como ativar na natureza, ok? Então, os estados físicos da água sólido, leite e gás, ok? Vamos falar agora sobre as mudanças desse estado físico, né? E o maior fator é o quê? É a temperatura, por isso que eu coloco o quê? Essas mudanças, a temperatividade. E o que faz com que? E o caso de onde que essas mudanças de estado físico da água sólido? Certo? Então, a Tia Sandra vai mostrar aqui, ó, de estado líquido, ó, a água está no estado líquido e passou para o estado sólido. Peguei a minha mão, a minha tombeira e coloquei aqui na geladeira, sei lá, o que é? A sólida e fica assim, né? A água acontece em distância, em distância, em estado líquido e passou para o estado sólido como o quê? A sólida e fica assim. Que vocês também têm a equipe de vocês, tá bom? Aqui nós temos o estado sólido, ó, para o estado o quê? O líquido, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Uma fusão. O gelo que eu coloquei fora é de reflito, que ele vai passar no estado sólido, para o estado líquido. Não vai acontecer aqui, esta fusão. Vamos pra cá, ó, o estado líquido para o estado cansoso. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o quê? A água acontece. Só vai ser assim o quê? Essa vaporização acontece de duas maneiras. através da evaporação e da evolução. Ok? Não esqueçam, tá bom? Então, mas elas também vão deixar de estar no estado líquido para trás, a evaporação ou a evolução. Ok? O estado cansoso para o líquido. Vamos ver o quê? A condensação, né? O cansoso, né? O estado vai ver o quê? Vai subir aqui fora, vai ver o quê? Se ela for lá, a primeira vai acontecer nas nuvens. Elas vão ficar pesadas, ou seja, condensadas, ou qualquer forma de o estado líquido. Vai ser o quê? Essa passagem do estado cansoso para o líquido. O estado líquido. O estado líquido. É uma condensação. Ok? Então, não esqueçam dessas mudanças. do estado líquido. Claro, tá? E o maior calor aí é o quê? É a temperatura que é o arsino. Essas mudanças. Do estado líquido. Então, não esqueçam da solidificação, a fusão, a vaporização e a condensação. E não esqueçam que essa vaporização, né? A Tia Sandra falou que ela acontece de duas maneiras. Aí a evaporação, quando eu coloco no Robin, né? Lá no Pará, o que é que vai acontecer? O calor do sol, né? Vai estirar o quê? Aquele líquido. Isso é essa água que está sendo forte. Ah? É por isso que ela também se transforma o estado líquido para o meu assuntos. Ok? Essa é a vaporização da evolução. O que é que ela vai estar? Se eu perco no neve, ela vai começar a ferver. Não vai se encher de molhas, né? Aquelas molhas, né? No trato dela. Aí a polícia até o início. Ok, crianças? E vou afinar a modernização da Tia Sandra. Já vou se ligar que essa é a água que a gente está fazendo para o início. Vamos passar adiante, tá? E para finalizarmos, tudo o que nós tínhamos para falar sobre a água, chegou aqui, ó, o ciclo da água. Nós sabemos que esse ciclo ele já sempre quer seguir no ar. Não é isso? Esse ciclo da água ele já sempre se renovando. Mas não é porque já sempre se renovando que nós vamos baixar a guarda, né? E vamos deixar de cuidar dessa água. Porque com a Tia Sandra é um recurso que se esbota se nós não tivermos cuidado com essa água. Não tivermos o quê? Aquela responsabilidade de deixar a água no banho, né? Quando for a varada, às vezes a gente despede de sangue na água. Quando vocês usam o preparador da escola, tá? A tornei dentro da casa de vocês na piscina da cadeia. Às vezes se fala a varada, a gente deixa o homem na pele. Não. Não é porque, né? Essa água vai se renovando na cabeça e não é como se descansar no início, tá? Vamos dizer que se desemparece. Temos que que dá nessa água, tá? Então, vou falar agora sobre o círculo da água. O que que acontece? Aqui nós temos o círculo da água. O que que vai acontecer? Nessa água dos rios dos marcos os secantes vai ser evaporada e o calor do sol vai fazer que essa água dos rios dos marcos se ela evaporar e ela vai subir em forma de calor. que vai acontecer? Vai acontecer a nuvem e essa ação as nuvens vão ficar pesadas e vai voltar e vai voltar nessa água aqui em forma de quê? De chuva, né? E vai haver essa precipitação. Ok, crianças? Então, aí o que que acontece com essa precipitação? A água vai voltar novamente, não é isso? Aqui, ó. a metade dela vai pros mares mas a outra parte vai o quê? Vai formar aqueles insuos de água e subterrânea. Já está falando subterrânea. Essa vai ficar aqui na superfície e a outra vai ficar reformando que é insuos de água subterrânea. e como a Tia Santa já havia falado esse ciclo vai ser do quê? Se reenor então nós não podemos descansar porque nós precisamos cuidar dessa água e dessa água do nosso filho esse recurso tão dispensado da nossa filha né? E nós precisamos dessa água para sobreviver. Não é a água que precisa de nós somos nós que precisamos precisar. Nós precisamos desse recurso natural para que nós possamos viver para que exista o quê? Vida no mundo para que exista vida no mundo então vamos cuidar mais desse recurso não importante a nossa afeita então quero que a Tia Santa e a Tia Valé é preparado para vocês nessa aula de hoje com um amigo passo a passo recordando que a Tia Valé vai gravar da água do bem cada subtítulo e gatação que se põe para a sua água certo? Então em casa vocês assistam tá? Essa vez uma aula com muita atenção com muito carinho todas as vezes preparando e muito amor para você então vocês assistam e depois se tratarem com a rapaz e a estirar de vocês e nós estamos aqui torcendo por vocês e estamos seguindo a Deus para que a gente volte para que a gente possa se adorar e para que a gente possa estar juntinho então beijos às dias e boa para que a gente